O cenário da elétrica Então aqui a fundação Vamos ter que tirar todo esse material orgânico Para poder voltar depois do aterro Olha só quem que diria que um dia A gente ia chegar e ia ter que Bater de frente com toda essa bagaceira Aqui Mas não vai deixar de ter Com a pá tira fácil Com a pá não Com a escavadeira Com a PC vai arrancar tudo Vai tirar toda essa questão aí e vai ficar bom Não vai ter nada de Algo que prejudique Essa fundação e essa obra que vai vir Nessa região toda Aproximando aí que a caixaria está rendendo Altair ficou total no concreto Esse aqui né Esse pilar aqui não teve nada de tijolo Graças a Deus Rapaz que estrutura fantástica hein Esse pilar Que estrutura bonita que vai ficar esse muro hein Essa aí meu Carpinteiro arrojado Construtor de De grandes obras Aqui é o nosso Espaço que não tem laje Aqui é um aberto Não esse capo que não tem laje é aqui Aqui é a parte do portãozinho Ele chega até aqui Você separa por esses pilar de caixaria Pura aqui E aqui nós temos A parte da lixeira A parte da medição Olha só Trifásico Nada de pouco fio não Fio é grosso Então aqui está se formando Uma fachada espetacular Uma obra que fica Fica emblemática Uma fachada contemporânea É isso aí Vamos fazendo mais vídeos depois Para finalizar O acabamento depois Ó o campeão Ajeitando os calcinhos Para Para a sapata Para a sapata Andação, valeta Tudo dentro da normalidade Então essa daqui Ela pega só Ela daqui para lá Ela morre Isso Daqui para cá Ela nasce Subindo o pilar Qual? Esse daqui Não, esse aqui faz parte da fachada Esse aqui faz parte da fachada Ele vai de ponta a ponta Desde o começo Até lá em cima Porque tem aquele detalhe da fachada Até ele pega dentro e fora Ele pega dentro e fora Ele é aberto O pilar é estéril Depois nós vamos mostrar O projetinho da fachada Para você entender melhor É, todos esses aí São estéticos Porque fazem parte da fachada Correto, não? Perfeito Então, ótimo Ó, na verdade Essa tubulação Não tinha outro caminho Era esse mesmo Né? É esse caminho aqui Alimentação Parte elétrica Pilar lá em cima Lagem Olha que cenário bonito Muito bonito Parede nova Está recuperando essa parede aqui Vem Que fica top nessa parede aqui Na altura aqui Faz umas três de mão aí Pedacitos Pedacitos Cicatópio na massa Então lá em cima Nós vamos ter a iluminação Do beral de laje Que vai de ponta a ponta E vamos fazer uma viga alta Aqui bem reforçada Ligando Para nós poder Ter esse engastamento Vamos dizer assim Da viga Junto com a laje Não é um beral muito grande Vai dar quanto? Vai dar cinquenta aqui, né? Cinquenta, né? Então é ferragem três oitavos Aí no negativo Dessa situação Aqui já está a piscina Montada Cenário aqui É muito bonito Não faltou a jabuticaba Mas agora põe carga nisso aqui É de cinema, cara Olha só Será que alguém já viu isso aqui? Rapaz do céu Quero tirar uma onda aqui Que se perde jabuticaba Então nós estamos aqui fazendo Uma ampliação Num espaço de lazer E essas jabuticabeiras aqui Não tinha como sair daqui Tinha que ficar Vai ter um videozinho Da parte finalizada Logo, logo Esse aqui é só uma prévia Para poder mostrar Como é que está evoluindo A nossa A nossa área de espaço Gourmet E espaço de lazer E aí